Nós vamos ter temas nacionais da mais alta importância e não vão deixar de passar pelas reformas da Constituição, de PECs, aí falam da tributária, da reforma previdenciária e da reforma política. São temas que vão ser certamente prioritários nessa casa. Temas locais regionais, esses são praticamente construídos com os prefeitos e com o Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos funções diversas aqui no Parlamento e a gente vem com a ideia de participar de um momento histórico em que muitas modificações haverão de ser feitas.